Olá, as novas regras de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, continua suscitando polêmica aqui no Senado Federal. A matéria está sendo debatida e vai ser votada aqui no plenário. Nós vamos conversar agora com o senador Sérgio Souza sobre o assunto. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O que se votou até agora sobre a FPE é um projeto básico que mantém a distribuição de recursos até 2015, como esteve em 2012. E a partir daqui, o excedente de arrecadação da União é que vai ser distribuído de forma diferente, não é isso? É, mais ou menos. Na verdade, a inflação também seria diferente, mas só a partir de 2016. Até 2016 não mexe em nada. Mantenha o que está aí. As mesmas regras, a mesma arrecadação, a partir de 2016, 16 e 17, aí sim passaria o excedente a ser distribuído por uma nova regra que está sendo definida hoje no plenário do Senado Federal. E o senhor apresentou uma sugestão de alteração dessas regras? Eu sou signatário junto com o senador Luiz Henrique e assinei outras também. Porque assim, Tânia, nós temos que... eu acho que o FPE é um instrumento que você utiliza para redistribuir rendas no país, para levar o desenvolvimento para regiões subdesenvolvidas. Perfeito. Ou menos desenvolvidas. Agora, tem umas discrepâncias muito grandes. Eu tenho defendido que o desenvolvimento deve ser dentro das unidades federativas e não macro-regionais. Eu sei que regiões do Nordeste têm locais, cidades, grandes centros, que já são tidos como ricas. Do Norte também não é diferente. E, às vezes, no interior daquele estado tem regiões paupérrimas que sofrem as consequências de que não há investimento, porque todo mundo vai para próximo do Porto, para próximo do Grande Centro, que tem melhores condições de instalação das suas empresas. O FPE é para amenizar isso, como também é o FPM. Agora, o que nós estamos fazendo? Nada. O Supremo declarou inconstitucional esta lei já em 1999, deu um prazo para nós fazermos uma nova regra até 2012, e não fizemos. Vamos aprovar algo que vai permanecer até 2016. Como está. Como está. E, a partir de 2016 e 2017, só o excedente que mudaria alguma coisinha e com a obrigação de nós voltarmos ao tema em 2017 para passar a valer a partir de 2018. Eu acho isso muito ruim. Esse é um ano bom para discutir o Pacto Federativo. A minha opinião é que nós deveríamos colocar isso tudo em cima da mesa, ICMS, alíquota única, vamos colocar FPE, vamos colocar royalties, vamos colocar ICMS da energia, do petróleo e gás, que é diferente do resto do ICMS, porque esses são cobrados no destino e não na origem. Dívida dos estados. E aí vamos sentar a mesa e vamos fazer assim. Todo mundo vai perder um pouquinho, mas todo mundo também vai ganhar. Não dá para... você perde, 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 o outro ganha, 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 que é esse jogo que tem aqui. Vamos somar quantos senadores tem em tal região, vamos fazer a conta, quantos vão ganhar, quantos vão perder, quantos estados, e aí vamos... não serve. Mas os assuntos estão sendo tratados fatiados, vamos dizer. Estão. Isso é preocupante. Essa costura dependeria também de uma participação do governo federal estar propondo uma discussão conjunta desses temas, não estaria? Nós não estamos tratando dos recursos do governo federal, né? Então, esses são cotas de participação já dos estados ou dos municípios, ou os impostos municipais, né? Agora, quando nós formos falar, vamos discutir o pacto federativo e vamos tratar também das contribuições, da reparticipação, aí sim o governo federal vai entrar. Na verdade, o governo tem feito até um esforço. mandou para cá uma medida provisória para criar um fundo compensatório da questão do ICMS, para uma alíquota única do ICMS, que não é único, né? Porque nós temos até uma diferenciação para o Mato Grosso do Sul e para o Nordeste e também para Manaus, que mantaria 12%, elevaria de 7% para 12%, que vai trazer um desastre aos parques industriais de informáticas que tem no Brasil hoje. O investimento que se tem em software. Então, isso nós temos que rever, nós vamos ter tempo para isso. Agora, o FPE é o tema do dia, é o tema do momento e acredito que nós vamos chegar a um consenso. E qual será o consenso? Vamos deixar, de certa forma, para daqui a 4, 5 anos, para retomarmos esse tema. E vai ser ruim, né? Porque vamos manter uma regra que o Supremo declarou inconstitucional. Isso abre uma possibilidade do STF se manifestar novamente? Não por iniciativa própria, né? Nós deixamos um gatilho, né? O gatilho é que o excedente da arrecadação e também da inflação a partir de 2015, ele será distribuído de forma diferenciada, que é, nós vamos definir esses critérios hoje, inclusive. E esses parâmetros, senador, o que vai se levar em conta? O que está proposto? Primeiro, nós vamos tentar definir se a base para a distribuição vai ser PIB per capita ou vai ser renda familiar per capita. E qual é a diferença? Qual a diferença faz um critério ou outro? A distribuição de renda familiar per capita é mais homogênea. Se tiver um cidadão, vamos citar um grande empresário, um bilionário dentro de um Estado. Se você pega PIB per capita, ele influencia muito grande, tem uma influência muito grande na distribuição. Agora, se você fala renda familiar, você põe todas as famílias no mesmo patamar e faz um cálculo. Então, renda familiar per capita é mais homogênea, é uma distribuição mais justa. E critério de tamanho, área territorial? Também, também tem esses critérios. Mas aí nós vamos levar em consideração, por exemplo, o peso que vai ter o Estado, de acordo com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento, e também populacional e territorialmente. Então, são vários critérios. Nós vamos lá, vamos fixar para todos um índice de 1, 1,5%, 2%. É isso que nós estamos discutindo agora. E depois nós vamos levar em consideração se o peso per capita da população vai ser 70%, 75%, 80%. 80%. É isso, é a discussão que vai gerar a grande polêmica, ou que está gerando a grande polêmica. Não é nem quando é que vai valer, mas é de que forma que vai valer e as regras básicas ainda. E o resultado disso, só no voto mesmo, para a gente ver o que acontece, né, senador? Verdade. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço a você, Tânia, é uma oportunidade. Obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Rorma. Se você quiser entrar em contato conosco, 0800-612211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br.tv Legenda Adriana Zanotto